Eu já beijei Tudo que vem vai, que vem vai Nós lutamos pra contrariar Se um leixinho caiu na minha mão És a dona do meu coração Tudo que vem vai, que vem vai Nós lutamos pra simplificar O que tava nos a complicar Não tem como Nosso amor é maior Nosso amor é maior Nosso amor é maior Nosso amor é maior Eu acho que por ti sou panko Eu acho que por ti sou maluco Eu acho que já não vivo sexta-feira De sábado por ti É essa única que me completa Estamos na corrida, nós juntos na meta Sem falha e sem brigas, sem nada Sem falha e sem brigas, sem nada Tu me findas tipo um papo Marcas golo tipo Messi Na minha baliza Na minha baliza Tu me findas tipo Ronaldo Golo tipo Messi Na minha baliza Na minha baliza Nosso amor é maior Nosso amor é maior Nosso amor é maior Maior é maior Nosso amor é maior Tudo que vem vai, que vem vai Nós lutamos pra contrarião Seu lixinho caiu na minha mão És a dona do meu coração Tudo que vem vai, que vem vai Nós lutamos pra simplificar O que tava nos a complicar Não tem como Me findas tipo um papo Marcas golo tipo Messi Na minha baliza Na minha baliza Não tem como Nosso amor é maior Nosso amor é maior Nosso amor é maior Nosso amor é maior Amor é maior Amor é maior Tchau, tchau